Esse ano é o 11º Construindo o Grande ABC, que é o nosso grande evento do ano. Então é dia 17 do 10, já temos aí uma quantidade de autoridades confirmadas muito interessante, muito bacana. Vai ser no Aramaçã. Vai ser no Aramaçã. Já confirmaram presença o Paulo Serra, anfitrião, né? Sim, prefeito da cidade. Vice-governador, Felício Ramouch. Opa, o vice-governador vai estar presente, ótimo. Prestigiando, hein? Prestigiando, isso é bom. Isso, isso. O presidente executivo do Secov, o Elie Bertin. Ok. Vice-presidente do interior do Secov, que é o Frederico Marcondes. Diversas autoridades já confirmaram. Acho que os candidatos que vão para a final também devem participar. Deve dar um pulo lá. Nós convidamos. Pois é. Em Santo André, acho que o prefeito eleito vai, né? O Gilvan Júnior já confirmou. Já confirmou, né? Na cidade dele, né? Convidamos o Tite Campanella, também... Prefeito eleito de São Caetano. Prefeito eleito. E convidamos os nossos dois aqui, postulantes. O Marcelo Lima e o Alex Manente. Vamos ver se eles vão conseguir participar. Que é sempre muito importante, né? A presença do poder público, porque está absolutamente interligada, né? A relação de vocês. Vocês precisam muito da ajuda do poder público para poder fazer com que a cidade se desenvolvam, né, Júlio? E vice-versa, né? Por isso que o nosso lema desse ano é a união é a chave para um novo ABC.